Olha, chegou a pizza da Suprema, de frango e tomatelle. Hum, chegou rapidinho. Essa pizza de tomatelle é uma delícia. Hum, é uma delícia essa de frango. Muito boa essa pizza. E chegou quentinha. Batata também, bem quentinha. A batata chama Perdida em Marte. Lembra do filme? Sim. Olha, tem até aplicativo. Ai, que legal. Eu peço pelo WhatsApp. Eu peço todo dia, quando eu não quero fazer já. Essa massa tá bem sequinha. Hum, eu adoro. Você sabia que a pizza da Suprema é assada no forno a lenha? Próximo eu vou pedir de calabresa. Calma, calabreso.